A partir de agora, quem tem animal de estimação doméstico pode registrar a posse do bicho em mais de 60 cartórios de registro de documentos de Mato Grosso. Esse documento pode facilitar o transporte em viagens e ajudar os donos dos animais em caso de roubos ou desaparecimento. É uma espécie de documento de identidade, só que de animais de estimação. O documento já pode ser solicitado em cartório na capital para facilitar o transporte em viagens e ajudar os proprietários em casos de roubo e desaparecimento. Porque a pessoa pode ficar tranquilamente sabendo que aquele animal é seu e não será confundido com o outro que por acaso apareça na casa de alguém ou no quintal de alguém. Então é uma marca indelével da, vamos dizer, propriedade daquele animal para aquela pessoa. Kenny ficou sabendo por acaso e correu para registrar a Meg, que para ela é praticamente um membro da família. Eu vi eles comentando que eles iam fazer registro de cachorros e eu comecei a perguntar. Aí eu falei, nossa, como que é isso? Ah, você tem que registrar seu animalzinho, vai ter foto, vai ser como um registro como se fosse de um bebê, de uma pessoa da família mesmo. Falar, ah, eu me interessei. Aí eu falei, quando vocês forem anunciar isso, me procure que eu quero registrar. Eu quero ficar sendo uma das primeiras a fazer o registro dos animaizinhos. O documento garante a segurança e a possibilidade de comprovar a posse do animal. Se o registro fosse conhecido pela maior parte da população, muitos animais desaparecidos poderiam até ter sido encontrados. O benefício que eu vejo vai que eu perco ela, né? Ela sai no portão ou acontece algum acidente. Alguém fala que é dela. Não, eu tenho como provar que é meu. Então quer dizer que nisso daí, eu levando o registro e mostrando com certeza, ou ela vai me devolver ou algo vai acontecer para alguém fazer ela me devolver. Para solicitar o registro, basta apresentar os documentos pessoais e informações do animal. Muitos veterinários, eles implantam chip nos animais. Seria interessante se este animal tiver chip que traga até o cartório. Mas o obrigatório mesmo, para que tenha um link com a realidade, são os documentos do guardião do animal e uma foto do animal para constar na certidão. E aí